Muitos alunos têm dúvida, que momento que eu introduzo os exercícios? A gente fala no começo, no primeiro dia de aula, na sua primeira aula. Primeiro dia, no meio e no fim. A lógica aqui é a seguinte, você está estudando para concurso, basicamente para fazer uma prova que no dia vai ter 120 questões, PF, PRF. É isso aqui, você vem presencial com essa toada. O objetivo, então, de ver a teoria é justamente acertar as questões. Então é questão torado o tempo todo. E nesse curso aqui, a gente vai conseguir emergir nesse troço demais da conta. Eu já mostrei aqui outro dia para o Evandro, alguns livrinhos que eu tinha de questões naquela época que eu estudava. E hoje eu entendo essa diferença entre o curso Alphacom e o curso que a gente tinha lá. A gente já malhou o Alphacom lá também. Qual que era a ideia? Nós não tínhamos como fazer, cara. É difícil você ter esse material impresso. E aqui você vai ter todo esse suporte, com certeza. Mas eu acho que a ideia principal é essa, Evandro. Entender, eu faço teoria. Porra, vou ter aula pra caralho, você já mostrou os melhores professores. Não digo nem os melhores do Brasil, mas um time foda pra caralho. Tá ali te direcionando. Você tem que ver se aquela teoria é condizente com aquilo que tá aparecendo em prova. Pois é, o dia da prova o cara vai resolver o quê? Questões. Então você tem que treinar. E quem não treina, quem não faz simulado, não treina bem, provavelmente não joga bem. O único cara que não treinava e jogava bem é o Romário. Tirando ele, todo mundo tem que treinar, pô. E se você não treinar, não fazer um simulado, e a importância do simulado que eu vejo é pro cara ver aonde ele faz a verificação, com a correção, aonde que ele tá mal. Aonde que ele tá bem, ele pode mudar o plano de estudo dele, diminuir a carga horária e aumentar a hora naquelas matérias que ele não tá bem no simulado. O simulado serve pra verificação do plano de estudo dele. Cara, eu costumo dizer o seguinte, o simulado é onde eu enxergo onde o aluno tá, cara. Eu já peguei aluno nos 45 minutos em um tempo. Eu pegava aluno fazendo assim, quantos pontos você fez no simulado 120 certo e errado? Quantos pontos você fez, filho? A gente tá um mês da prova. Aí o cara, ai, tio, tô indo mal, tô fazendo 46 pontos, 45. Deixa eu ver o seu simulado. Olhava o simulado do cara, quase tudo de contabilidade em branco e errava mais da metade da de português e empatava. Não, português. E tinha o uso que ia de informática, mas português. Eu falei, cara, meu conselho, abandona o resto, tudo que faltou só um mês e foca em português e mete a cara em contabilidade pra salvar. Aí pega o cara na prova em 74, pega umas anuladas em 80 e entrou. Então, é uma métrica de consertar, porque às vezes o cara não tá mal em tudo. O cara tá mal em uma coisa e outra. Geralmente, justamente. E no início? No início você tá mal em tudo. Mas, cara, se tá mal em tudo é ruim. Não, se tá mal em tudo é muito bom. Porque no outro mês você tá melhor do que o mês passado. E você vai evoluindo, tem paciência, tá? Se fosse fácil, todo mundo ia entrar.